O orçamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, terá um valor recorde para o próximo ano. São mais de 72 bilhões de reais que poderão ser usados para financiar a compra de imóveis, obras de saneamento básico e infraestrutura. Os recursos foram anunciados hoje pelo Ministério do Trabalho.